Gente, eu tô num dia assim que eu... Nossa, eu vi todos meus anos do YouTube pra esse momento. Contrei dois fãs assim, o Danilo e o Bruno, que me deixaram emocionada aqui. Fiquei muito feliz. E hoje o Danilo vai mostrar pra gente a casa que eles construíram. Fica em Fortaleza, todo em tijolinho ecológico. E fomos atraídos pra casa sobre isso e essa energia maravilhosa. Então, acompanhem nesse tour, nesse super tour. Esse aqui vai ser um dos top do canal. Porque a gente ficou impactada quando entrei na casa. Alvim, cacazinha, aprontando no canal. Tem o Snow e a chandela e tem muitos gatos. E o Fernando filmando mal. E, gente, hoje o Danilo vai me ajudar aqui nas gravações. Nem eu aguento a minha própria voz nesse canal. Eu amei, porque ele também é ator. São os atores, tá? Somos artistas da comunicação. Ai, para com isso. Me emociona. Vai, apresenta pra gente a Casa de Riba. Minha gente, essa é a Casa de Riba. É uma casa que tem muitos aspectos que eu acho que o público da Amanda e do Fernando gostam muito. Porque ela é bastante sustentável. Muita coisa reciclada, inclusive começando por esse chão aqui. Esse piso, ele foi colhido num ferro velho. Ele era de um casarão abandonado no centro da cidade. A casa foi demolida. E eu depois fui lá e catei, consegui essa quantidade de peças que coube aqui certinho. E encaixei todas aqui, assim. Se a gente vai comprar uma dessas numa loja, um ladrilho desses numa loja, é caríssimo, né? E eu comprei cada peça a dois reais. Então, esse... Nossa! Você tá falando que você acestou aqui, viu? Dois reais. Eu não sei qual é a história, qual foi o casarão, mas é algo secular, que foi o cara do ferro velho me falou quando vendeu. Passou o vídeo arrepiado aqui. E aí tem esse paredão de Cobogó. Tem até pena de pisar, né? Esse paredão de Cobogó também, nossa. Eu não preciso nem dizer, né? O que é Cobogó? Ah, do Cobogó, eu amo, amo, amo. Um elemento nosso, da arquitetura brasileira, conhecido mundialmente, né? Que surgiu aí na época do modernismo, década de 50, 60. E aí eu tinha que ter Cobogó na minha casa, tampouco. Eu perdi o seu emprego. Realmente, eu vou ter que entregar aqui o canal. Eu vou ter que lançar o meu canal. Eu vou tirar férias um mês, aí eu deixo aqui contigo. Tá bom, vai ser. Nunca mais a gente volta. E essa plaquinha, gente? Essa plaquinha é porque eu fico nessas idas e vindas, né? Eu moro em Brasília já faz nove anos, e aí eu coloquei aqui meio que pra dar uma acalmada no coração. Música de Newton Nascimento. E aí eu coloquei essa plaquinha pra dar esse toque de poesia aqui na casa. Ai, gente, inclusive se vocês quiserem viver essa poesia de fato aqui, de estar nessa casa que realmente respira arte em cada uma dessas paredes e história, você pode. Eles alugam pra Airbnb quando eles não estão por aqui, então eu vou deixar o link aí fixo na descrição também. Ah, e falando rapidinho, a maioria da casa é em tijolinho ecológico, né? Gente, a casa é boa parte em tijolinho ecológico. Vocês sabem, né? Tijolo ecológico, deem uma olhada aí na verde equipamentos pra se vocês quiserem também construir uma casa dessa de tijolo ecológico. Que foi, na verdade, o que me trouxe até aqui quando eu bati os olhos na casa. Quando a gente começa a conhecer o tijolo ecológico, a gente começa a identificar as casas de tijolos ecológicos que existem por aí, né? Você faz uma obra mais rápida, é uma obra que não gasta tanto concreto, não gasta tanto material, é uma obra limpa, é uma obra que é toda segura, toda amarrada, é uma obra que não precisa fazer milhões de colunas. Então, assim, foi excelente a ideia do tijolo ecológico aqui pra casa. Ela é mista, tem algumas partes da alvinaria tradicional e outras partes do tijolo ecológico, mas tá aí. Morro de orgulho desse tijolinho, acho lindo também esteticamente. Tem quanto tempo a casa? A casa tem só três anos, ela é bem recente. Sim. As janelas, tu tem que explicar como é que tu conseguiu pensar nessas janelas redondas, esses formatos. Vocês querem entrar pra vejar elas de cá? Vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa. E pactem-se agora, olha isso, gente. Olha o vento também, olha o pé direito desse local. Olha as cores do local também. Nossa, eu tô apaixonada, gente. É porque você ainda nem vira aqui o lado esquerdo. As janelas redondas, elas têm uma referência, assim, quando eu fui morar em Brasília, eu comecei a perceber mais da arquitetura modernista, né? Agora que eu vi que o vidro dela também tem desívo. É, foi um adesivo, viu? Comprado na internet, era um vidro comum, adesivei e, dependendo da posição do sol, a gente fica com arco-íris aqui no chão. Parece um vitral, gente. É um adesivo. Eu vou roubar a ideia. Como é que eu vou, pessoal, pesquisar em casa esse adesivo? Adesivo pra vidro? Adesivo pra vitral? Acho que é alguma coisa assim. Vou sair no Google até achar, mas depois eu posso achar melhor e indica lá nos meus stories. Fazer que nem você. Ai, pronto, já aparecendo o arroba dele aí, tá, meninas? Vamos. E as janelas redondas, elas têm a referencial também do modernismo. Eu queria muito uma casa que fosse barata, mas que fosse de impacto. Uma casa que você tivesse, assim, você tem orgulho de estar nela, você olha e se sente como se estivesse apreciando a arte, você tá bem, sabe? Um lugar que você contempla. O relato que eu tenho das pessoas que vêm pra cá é sempre isso. Nossa, é um lugar de contemplação. Inclusive, teve gente que achava que era uma igreja, né? Quando começou a subir. Eu penso numa coisinha de como que eu faço um tapetinho que é redondo, sabe? É a alma desse canal vivo aqui, encarnada, com certeza. E aí eu vou trazendo essas opções, essas alternativas. De que a casa seja a própria obra de arte, né? É importante dizer que é da Lorena Brandão, uma arquiteta cearense. Se tudo aqui. O projeto dela e o design de interiores. Um designer maravilhoso chamado Danilo Castro. O que vos fala no momento. Designer de YouTube, viu? Merece like, gente. Não, não. Merece chuva de... Não, nem mostra isso aqui agora, não, Fernando. Vocês passaram aqui? Aqui, ó. No lugar de colocar a telha, ele colocou um vidro translúcido aqui em cima, gente. Que boa ideia pra conseguir iluminação natural. E olha o pé direito alto até aqui no hall também. Adorei esse diferencial. Nossa, o pé direito alto... Tá lindo demais. Me ajuda muito a ficar olhando pra cima. Não é? Exato. Aí vocês têm até a captação ali da água da chuva, né? Super discreta, gente. Foi uma polêmica no projeto, mas acabou ficando pro lado de dentro, assim. Poderia ter colocado a queda d'água pra fora, né? Por conta do diálogo com o arquiteto, a gente acabou decidindo colocar pra manter essa coisa do blocão, assim, da caixa ser um quadrado. Isso aí é muito bom pra quem adora esse tipo de arquitetura moderna, vendo na prática aplicada aí com tijolinho ecológico. Vou pegar depois umas imagens da fachada ali de fora que a gente viu também. Eles colocaram aqui um pequeno hallzinho pra chapelaria. Ah, não. Aí tu vai tirar e não vai mostrar o peso de porta. Eu tô aqui pra isso, entendeu? Pra esse momento aqui. Nossa, até esse aqui deve ter muita história. Olha que coisa linda. Olha só, meus pais, eles são muito criativos. Então, assim, muitas das coisas deles são recicladas, são achadas no lixo. Isso, por exemplo, foi minha mãe que fez há muito tempo e aí, obviamente, como um bom filho que começa a montar a casa, rouba muita coisa dos pais. Eu falei, mãe, me dá isso porque eu vou usar como peso de porta. É oportunidade dos pais reciclarem, sabe? A mobília, depois de certos anos, né? Não é necessário. Gente, a casa é toda num piso de cimento queimado, né? Todo cimento queimado. Eu amo cimento queimado, né? Não só porque é baixo, eu puxo. Tem uma coisa, né, que inclusive eu aprendi com vocês, né? A melhor parede, a parede mais barata, é a que você não constrói. Inclusive aqui o Bruno, né? O Bruno também é responsável por boa parte desse projeto. Arrasou, Bruno! Foi o meu muro das lamentações durante os problemas. Também interferiu esteticamente em muita coisa, né? A gente tem gostos muito parecidos. Então, por exemplo, o chão que você falou, eu acho chiquérrimo, assim. E é muito barato. Deixa de colocar uma cerâmica, um porcelanado, né? Que imita o cimento. Porque é o que a gente fala muito, falou que queria uma casa toda de tijolinho à vista. Só que aí, no lugar de pegar e revestir as paredes de tijolinho, ele optou por realmente construir as paredes de tijolinho, que é o que a gente faz, fala pra todo mundo fazer que é muito mais sustentável, gente. Eu morei na Casa de Baixo, que é a casa dos meus pais. Por isso que o nome da casa é Casa de Riba. Então eu sempre achei muito cheio de parede, pequenininho. E eu falava... Gente, a gente nem falou isso, né? A gente tá numa casa em cima de uma casa. Uma casa em cima de uma casa, exatamente. Uma casa de mim. Eu fui construir a minha e eu queria muito que fosse uma coisa ampla, uma coisa grande, que eu acho que foi uma compensação em relação à casa que eu achava muito fechada. Todos os móveis, vocês têm que ver o detalhe de cada um deles. Olha isso aqui, ó. Parece um banquinho, todo de madeira. Esse pé que vocês fizeram? Não, isso eu ganhei da minha tia. É um desenho dela, assim, que ela criou. Aí aqui tem um banco curvo. Esse banco curvo tá chiquérrimo, viu? Chique, né? Muito chique. Esses móveis com esses bordos mais curvos e esses ripados. Danilo Castro. Ai, mentira. Como é que tu conseguiu fazer essa madeira curva aqui? Sei, eu desenhei num papel e levei num bom marceneiro. Eu disse, eu quero um banco que pareça um banco de praça e que seja ripado. E aí eu desenhei isso, fiz as medidas e levei pra ele. Eu tirei pra arquiteta que fez o projeto dessa casa e ela falou logo assim, ah, você vai roubar meu emprego desse jeito. Para com isso. É o que eu falei aqui no canal, não vou tirar férias, vou deixar aqui pro Danilo. Sempre pensei em como usar isso na decoração. Pilão, né? Um pilão de paçoca, gente. Fazia um paçoca lá em casa com isso aqui. Aquela paçoca, a verdadeira paçoca, né? Também é captura selvagem, achada no lixo. Muito bom, captura selvagem. Muito chique isso aqui. Ai, lindo demais, mandou fazer também. Mandei fazer. O mesmo marceneiro que fez esse, fez esse. Só que esse aí já era um desenho que ele já tinha e eu gostei muito. Tem uma outra coisa, por exemplo, esses quadros, né? Já que você tá aí nesse enquadramento. São de um artista daqui da cidade chamado Fluxo Marginal. E ele faz bandeiras, pinturas, coisas assim muito bonitas. É uma coisa que eu comento muito com o Bruno. Assim, como a gente às vezes compra coisa de loja de departamento, sabe? Coisa assim. Padrãozinha, né? Padrãozona e tal. E a gente não procura os artistas que produzem coisas. E os preços são muito similares, assim. É só você procurar certo que você encontra artistas incríveis. A própria peça aqui da carranca, né? Uma coisa tradicional aqui no Ceará. E a gente às vezes não valoriza esse elemento nosso. A gente vai em outras casas em vários lugares do país. Os decoradores amam. E a gente no Ceará não vê as nossas próprias carrancas produzidas pelos nossos artesãos. A gente não vê nas nossas casas. E eu disse, não. Na minha eu vou colocar uma. Eu minto, minto. Tô toda arrepiada. Muito, é muito isso, sabe? Aí aqui ele tem mais duas daquelas cadeirinhas de espaguete que combina com toda a decoração, na minha opinião. E elas ainda são nesse tom caramelo, né? Que combinam muito com a parede e não distorna as cores. Famosas cadeiras Acapulco. Acapulco é espaguete, não. Pedi. Eu te falei dessas cadeiras. E aí eu trouxe elas pra cá. Porque elas têm esse clima, assim, de verão, praia, né? Na época que ela foi desenvolvida, a ideia era que ela ventilasse por dentro. Ela foi produzida por um designer barra arquiteto europeu. Agora eu não vou saber dizer qual é o país, mas posso pesquisar isso depois. Que passou uma temporada no México e ele não gostava das cadeiras que ele sentava. E aí ele... Eu vou produzir. Porque ele achava que esquentava muito, né? A própria cadeira aqui, ó. Um país quente. Ninguém só faz uma cadeira nesse local, tem o que vir pra cá. E aí ele produziu. A cadeira ficou muito famosa lá. E aí quebrou a patente, né? Depois de 50 anos. Então todo mundo passou a produzir. Hoje em dia é muito famosa lá e aqui no Brasil também. Esse imóvel aqui, Fernando, tu tem que ver. Ah, essa parte aqui da casa eu também achei surpreendente. Que vocês puxaram, né? Pra ter um jardim aqui, né? Um espaço é pra respiração da casa de baixo, né? Exatamente. Sempre teve na casa de baixo um jardim de inverno. Que isso foi minha avó quando construiu a casa lá pra minha mãe. Ela já pensava nisso. Em uma casa que fosse ventilada. Então quando eu fui construir aqui em cima, eu falei pra arquiteto que eu queria algo que preservasse a ventilação da minha mãe. Esse imóvel vocês também mandaram... Ai, a bolacha de madeira. Vocês também mandaram fazer? Tem nome? Tem nome de Lorena. Ai, tu nomeou. Não foi os móveis? Foi feito por um designer de interiores chamado Danilo Castro. Rapaz. Não. Ei, Danilo. Danilo. Eu vou ter que te contratar pra fazer o design lá de casa? Aqui tinha um sofá. Mas eu pensava, onde eu vou guardar balde? Onde eu vou guardar vassoura? Ah, mentira. Onde eu vou guardar as tranqueiras? Se eu faço uma casa toda aberta, eu preciso pensar num lugar onde essas coisas vão ficar, que toda casa tem, onde essas coisas vão ficar. Então esse baú tem um monte de coisa de casa, inclusive resto de obra, tinta. Agora que eu vi aqui a abertura, ó, discretinha... Não, mas não vamos abrir, não. Agora que eu vi... Não, eu entendo. Não, aí tá o cadáver da visita. Tá o cadáver da visita. Eu amei também a pintura que vocês fizeram nessa parede, né? Degrader. Eu tentei algo similar no nosso escritório, Fernando. Não ficou tão uau. Gostei mais das cores aqui utilizadas e também da diferença que ele usou nas faixas, ó. Ele fez umas faixas mais grossas, mais finas. A dica da pintura, sabe por que que eu... Inicialmente eu não queria uma meia parede. Porque o que eu pensava no começo é que eu ia encher isso de quadro. Só que quando eu coloquei esses dois, eu falei, não, eles são fundamentais pra serem sozinhos. Eles já têm muito impacto. Mas ainda assim eu sentia que eu precisava descer um pouco a casa, porque a casa era muito alta. Né? O espaço que eu tenho aqui não é um espaço amplo. Apesar de parecer muito amplo, ele é um espaço pequeno. E eu queria trazer um pouco de aconchego. Então pra isso eu puxei essas faixas pra poder a casa descer um pouquinho mais e eu continuar com a ideia de amplitude e de aconchego ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. Porque criou uma continuidade, ó, que nossos olhos seguem nessa... Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Anotando tudo aí, vocês de casa aí também. Ah, também tem cobolgó ali, ó. Não sei se tu viu, Fernanda, no jardim aqui de inverno, ó. Também? Ah, tu viu. Vai até o teto. E aqui no andar de cima também, ó. No segundo andar ele repetiu a janela aqui de baixo, trazendo mais iluminação. Realmente a iluminação aqui tá impecável. Não parece, né? Mas é um local pequeno, é uma área pequena. Agora, com o andar de cima, dá 130 metros, né? Assim, porque a gente ainda fez um mezanino, um terraço que vocês vão conhecer. Não sei, se vocês querem olhar primeiro o quarto, o que vocês querem, podem ficar. Só mostrar os detalhes aqui do armador de rede, tá, gente? Seguindo a NBR Nordestina, tá corretíssimo aqui. O pessoal pergunta muito se pode instalar no tigelo ecológico. Pode, gente, sem medo, tá? Aproveitando aqui a prova. Olha a escada, toda feita em metalon, ou seja, vocês mesmos fizeram o projeto, né? Chamaram serralheiro, compraram metal e fizeram a solda. Sai muito econômico, gente, da gente construir uma escada assim, versus concreto armado. Tem nem o que pensar, é desse jeito. Então aqui eles fizeram os degraus em madeira. Qual é essa madeira aqui, tu sabe dizer? Coteado. Ah, em boia, muito bonito. E eu gostei também do guarda-corpos. Eu adoro esses guarda-corpos mais simples. No projeto era uma tela de metal aí, e aí na hora da execução eu quis fazer diferente. Eu fui pedir umas argolinhas e aí, cara, eu vou fazer a amarração. Já tinha visto isso no YouTube. Comprei as cordas e aí fiz toda a amarração também. Ah, mas é uma ideia ótima e super econômica. Fica um desenho tão bonito, né, no final. É, e é uma amarração aleatória, viu? Você vai fazendo e vai puxando, não precisa seguir uma lógica. Se a gente subir, primeiro percebam, né? Há um mezanino aqui de metal, todo com a estrutura em metal, piso dele e madeira, a mesma madeira que dá escada, né, em boia. Mas não, vocês têm que ver aqui, Fernando. Não vou conseguir mais. Olha a Finesse. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Que dieta. Dieta, que dieta. Nossa, gente, que lindo. Eu tenho que pegar aula de mesa posta aqui com vocês. Talherzinho de bambu. Aí tem o suplá, né, que fala? Suplazinho de palha. Ai, todos os... Olha essa garrafa derretida, Fernando. Tu tá vendo isso? Olha a xicrinha do café com isso aqui. Nossa, vocês elevaram aqui o nível guardanapinho de pano. É o tour de casa, né? É porque essas mesas aqui impressionam muito a gente. E falar em mesa, olha o que é o pé da mesa. Aqueles pés de máquina antigo de costura. Captura selvagem também, achado no lixo. Se chama cadeira Tolix, também é um designer muito famoso. Essa linha mais industrial mesmo, é muito resistente. Você pode subir, pular em cima dela, ela vai continuar estabilizada. E é uma cadeira muito, muito boa. Muito boa e também barata. E eu gostei também que vocês repetiram o mesmo tampo aqui da bancada. Aqui com a bancada, a cozinha aqui, inclusive os móveis também estão belíssimos. Esses móveis estão lindos. Olha o puxador, gente, desses móveis aqui. Eu invadindo aqui, né? Mas olha o minimalismo, gente, aqui desse móvel. Que coisa linda também. Esse puxador me ganhou. É, esse blocão preto. É, tinha uma coisa que a gente escolheu, essa cerâmica aí. Ela se chama Pet Brasília. É uma cerâmica da Eliane. Eu queria muito que fosse Atos Bulcão, mas assim, a cerâmica do Atos Bulcão é uma coisa assim... É muito, assim, era impossível pro meu custo-benefício. E aí eu encontrei uma cerâmica que fazia uma homenagem a Atos Bulcão. Mas aí, ó, são sete cerâmicas diferentes essa linha. E aí você vai moldando ela, fazendo a paginação que você quer. E aí sempre fica uma coisa meio que exclusiva, dependendo do desenho que você escolhe pra colocar na parede. Essa torneira preta também, pedi todos os metais da casa nova preta. Acho chiquérrimos os metais pretos. E aí aqui o cooktop, um vidro na frente. Ah, eu amo isso aqui pra gente poder cozinhar com ventilação e iluminação natural, que eu falo pra todo mundo aproveitar a área molhada, entendeu? Abre uma janela ali também. É, inclusive pra parte de gordura. Você não precisa colocar uma máquina em cima, né? Uma, como que é? Uma coifa, né? Sim, demais. Porque você consegue abrir aí pra ventilar, a gordura sai, vai pro lado de fora. Cheiro, ai, demais, demais, demais. Eu amo. Aqui ficou super discreto também, ó, gente, a lavanderia. E agora sim, vamos ver o banheiro, que eu quero tomar esticafazinho. Inclusive é tudo integral, você falou que vocês estão na dieta. Não é? Tudo integral, viu? Sem açúcar. Não, e as frutinhas, amei. E tem até estévia também. O banheiro, amei a porta preta. Amei, amei, amei. Gosto quando a gente foge daquela porta marrom clássica, né? Amo. Aí aqui tem o verde batuba também, os mesmos móveis da cozinha, cuba de sobrepô, torneira também preta. Dentro da norma, né? Dentro da norma, que tem que ter espelho adnet com uma luminária industrial, né? Aqui em cima. Adorei, o ponto industrial. E o que mais me chocou nesse banheiro, assim que eu entrei, foi o revestimento. O revestimento, ele cria uma continuidade, porque o mesmo que ele usou no piso, foi o que ele usou em todas as paredes. Que é uma cerâmica, né? É uma cerâmica. Inclusive, eu queria uma coisa minimalista, ela tem essa paginação um pouco mais diferenciada, que dialoga com um tijolinho ecológico, mas também foi muito barato pra fazer, porque é uma só em todo o banheiro. Sim, muito boa ideia, porque aí você tem menos perda, porque você tem menos recorte. Quando você compra um pro piso e o outro pra parede, cada um vai ter a sua perda ali. Então repetir revestimento são ótimas dicas pra economizar também. Aí aqui tem o chuveiro, a área do box também, com todos os metais pretos. Lindo. Ah, ainda tem um nicho, ó, embutido também, com bastante iluminação natural vinda da janela. Amanda, a gente não conseguiu deixar o vidro limpo, porque a gente tava desesperado. Não, 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 por favor, chega. Não é possível. A gente passava, tem que passar a esponja certa e não tinha. Eu nunca limpei um vidro lá de casa, então assim, ninguém aqui vai jogar nesse canal, não é possível. Agora, o que é bom desse banheiro, ele também tem ventilação cruzada. Não é? Se você puxar aqui a porta, você vai ver que os cobogós, ó. Então assim, os odores, né, saem muito rápido. Se ficar abafado por conta do chuveiro, do vapor, também sai muito rápido. Perfeito, meu, perfeito. Isso daqui também, ó. Esse negócio de odores salva vindas. Isso que nem uma cuba quadrada, né? Queria porque queria e saia procurando, procurando. Achava de 800 reais, de 1.000 reais, de 1.200 reais. Eu tô nessa fase. Eu comprei de 200 reais no ferro velho do Chico Alves. Nossa, passando nesse ferro velho do Chico Alves, meu parente, em 321. Tá precisando de uma cuba também. Fernando, essa parede aqui a gente ainda não tinha explorado, né, pessoal? A gente tá agora aqui na área do home office. Ele aproveitou brilhantemente a área embaixo da escada, que eu sempre falo pra gente aproveitar pra fazer alguma coisa, e fez um home office aqui. Com esse móvel que ele tava falando, era da mãe dele quando ela era jovem. E eu sou apaixonada por esses móveis de antigamente, de madeira maciça, cheio de detalhes, sabe, ó. Anta essa mesa vocês mandaram fazer? Isso, também desenhei essa mesa, queria ela pequenininha, com ripas, e aí encaixei ela aí... É de pinos, né? É de pinos, exatamente. Isso aqui nunca foi pensado como um home office. Quando eu resolvi fazer um home office, eu achei que as tomadas eram muito longe, eu não queria uma mesa grandona, então... Eu acabei fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, assim. Puxei uma tubulação externa pra não ter que quebrar o tijolo, colocar placas novas. Acabei fazendo assim pra facilitar. Eu adorei o pezinho da planta também. Eu sou deira pra encontrar um desses. Essa porta também é bem legal contar a história dela, porque também, né, casa de vó é um negócio maravilhoso. Essa porta era a porta de um dos cômodos da casa dela, né? E aí ela trocou todas as portas e isso ficou guardado num galpão, assim, um tempão. Aí minha vó faleceu, a porta vai ser minha, guarda ela pra mim, guarda ela pra mim. Um dia, quando eu tiver minha casa, ela vai ser minha. E ficou guardada há um tempão até que eu coloquei aqui. E aí essa área aqui é a parte do quarto. Pode ir pra montar. Ai, gente, são dois quartos? Então eu achei que só tinha um mezanino. Por essa, nem o futuro esperava. Achei que era só um quintal, alguma coisa assim, tipo, bem... Nossa Senhora! Olha aí, Fernando, um quarto de casal completíssimo aqui. Ai, cadeiras de vó também, Fernando, olha. A casa da minha vó tem um igualzinho. Ele usou aqui de mesinha de cabeceira. Quem já fez isso aqui também foi a de uma arquitetura. Achei uma ideia brilhante quando eu vi. Achada no lixo, viu, essa cadeira? Foi! Caraca, onde é que vocês estão vendo esses lixos aí, meu povo? Eu era no compartilho esses lixos. E olha a pintura também, né? Demarcando aqui a cabeceira da cama arredondada nos cantos. Muito moderna. Ó, pro lado de cá tem uma janelona que segue o mesmo padrão da casa, né? E da iluminação e ventilação natural aqui pro quarto. E realmente sobe muito. Aí daí é a caixa d'água, né? Tem a escadinha aqui de fora, de acesso da caixa d'água. A gente nem mostra nessas coisas, pelo amor de Deus. Essa parede é uma parede de quando eu era assim, vetinho, 10, 11 anos, eu queria ser artista plástico. E aí eu saía inventando coisas. Isso era o tampo de um banco que quebrou, era telha, resto de telha, de obra, de construção. Tudo que eu achava que servia como suporte pra eu pintar ali, uma quenga de coco, né? Uma cuia, sei lá. Eu pintei. Tudo que eu achava, eu ia transformando em objetos. Então já era uma coisa meio de uma... Bem arte-ataque, tipo um ataque de arte mesmo. É, que era uma coisa que eu já via nos meus pais. E aí depois isso ficou guardado assim, um tempão. E eu não tinha um lugar pra expor. Eu falei, cara, eu vou expor na minha casa, assim, no quarto. Aí aqui ficou um quarto completo, gente. Tem uma mesinha de cabeceira aqui também, com um pezinho de Airpin Legs. E aí aqui, ó, esse piso, ele era... Ai, o piso, gente! Ele era... Quando tinha a casa de baixo, aqui tinha um quartinho, que a escada era pelo quintal da casa de baixo. Dava ali numa porta. E aí isso aqui era tudo um cômodo, assim, meio que servia de entulho. Só guardava um monte de tranqueira, porcaria do meu pai, assim, sabe? Limpado disso aqui. E aí quando eu olhei bem pra esse piso, que foi um piso escolhido pela minha avó, eu falei, eu vou manter esse piso. E é feito à mão cada um deles. Eu não consegui restaurar ainda, mas eles estão mantidos aqui, como a própria história do que essa casa já foi um dia, né? Antes dela existir todo esse vão, esse quartinho, ele já existiu. Deixaram tudo preparadinho aqui, ó, gente, pra você, hóspede querido. Ai, vamos subir, né? Vamos. Tô amando esse tour. Lá em cima tem mais surpresa. Vamos voltar pra casa não, viu, pai? Alugar no Airbnb aqui dois meses. Depois a gente volta o canal. Ai, gente, que coisa linda essa salinha. Eu achei que só tinha um colchão aqui. Não, parem, por favor. Que planta é essa? Nossa, gente, que planta exótica. Eu não tenho essa não, Fernando. Gente, aqui a gente acabou de subir pro mezanino de madeira. Tem uma sala com um pátio, com um piso lindo de azulejo hidráulico. Não, tu tem que me dizer que tu pagou caríssimo isso aqui. Se tu me disser que tu pagou barato isso aqui, eu desisto da minha vida. Porque, que isso? Deus tem seus fábricos. Olha isso aqui, o arquinho de... Esse azulejo hidráulico, ele é da Mosaico Colares. É a fábrica de azulejos mais antigas daqui do Ceará. São mais de 100 anos, né, Bruno? E a gente foi lá, viu eles fazendo a produção. Eu queria algo que fosse hexágono. Gente, esse daqui até agora, acho que era o local que eu ia mais passar tempo aqui nessa casa. Primeiro. Olha esse banco de praça, Fernando. Minha praça só pra mim. Tipo, Asburguenvilles fazendo arco. Ai, tu fez o arco de cano de PVC, que gênio. Ele só fez um caninho de PVC de um lado pro outro, gente. Colocou aqui Asburguenvilles com argila expandida nos vazinhos. Colocou uma luzinha também, né? De noite fica lindo, 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 lindo. Acende automático, é captação de iluminação solar. Então, de noite isso aqui tudo fica iluminadinho. Agora, esse azulejo tá tão lindo. Eu sou doida por um desse aqui hexagonal. Você perdeu que tem um arrumador de rede aqui. O quê? Ah, não. Ah, pronto, Fernando. Tu fica na rede, eu fico aqui, a gente troca a cada uma hora. Entendeu? Pra ter a... Eu sei, tem um home office lá embaixo. Uma home office deles deve ser nenhuma que insiste. Olha isso, gente. Ó, mas dá pra dar uma deitada aqui, relaxar. De noite é um vento maravilhoso. Ai, tá no grau aqui. Até mais, gente. Meia horinha, né, gente? Pausei meia hora, né? Onde um cearense vai na rede, né? Lá ele tem que deitar. Não, e onde o cearense também vê espaço pra botar armador, né? Armador lá ele deve colocar. Que é o que eu falo pra todo mundo. É obrigatório, gente. É uma norma aqui do Nordeste. É uma norma, exatamente. Sim, voltando aqui à sala, que na verdade é o... Um mezanino, um mezanino sala, né? A gente tem aqui uma mesinha que ele colocou com um tapetinho também de palha. O formato dessa mesa tá belíssimo. Tu mandou cortar o vidro assim? Não, isso eu também ganhei. Ganhei um monte, a minha abandonou, não queria mais. Aí eu mando lá pra casa. Muita gente foi me dando as coisas assim também, sabe? O pessoal quando viu o que eu tava construindo. E aí eu fui aproveitando tudo que eu ganhava aproveitado. Melhores pessoas, certíssimo. Aí aqui tem um sofá cama também, né? Pra se a pessoa quiser chegar mais gente aí, dá pra deixar os amigos aqui dormindo. Lústria de escama de camurupim. Isso aí eu sempre achei que era um concha. Depois que eu descobri que era a escama de um peixe. Imagina o tamanho desse peixe, né? Grandão, né? E aqui tem um banheiro. É um outro banheiro, exato. Olha aí, Fernanda. Que é um banheiro que atende. É igualzinho lá de baixo. Ele atende a... É igual porque aqui a pessoa fica uma suíte praticamente completa, né? Se quiser vir. Aqui também dá pra montar como suíte, né? Ainda não consegui se transformar num quarto, mas a ideia é que isso seja um quarto. Sim, exatamente. Cada um pode ficar habitando aqui em cima, habita ali embaixo. Fica perfeito. Aqui segue tudo o mesmo padrão, né? Lá de baixo. Eu gostei também do tapetinho que tu substituiu o tapetinho de banheiro por pizinho de madeira. Sabe por que eu fiz isso? Porque não suja tão fácil. Isso aí você deixa muitos banhos até um dia você querer desencardiar madeira. Verdade. Então ele absorve a madeira, é confortável pro pé na hora que você sai do banho e não fica aquele pano embolado, sujando, tendo que lavar. Gente, eu tô apaixonada aqui. Eu tô apaixonada na casa de Riva. Tô apaixonada nesse casal que você trabalha aqui. Eu tô passada. Uma coisa legal dos banheiros também é que ele foi feito um em cima do outro. E lá na casa de baixo, que é a casa dos meus pais, também é um banheiro. Então é uma torre de banheiros. Perfeito. São três banheiros e a caixa d'água em cima você aproveita a mesma queda, os mesmos encanamentos, todos num lugar só. Isso é dinheiro no seu bolso, meus amigos, que ele tá dizendo. Pra finalizar, essa canga aqui, isso é uma canga de praia, né? Isso, uma canga de praia. Olha, gente, com uma coral. Uma coral, eu não sei se é verdadeira, falso e várias caladions ao redor, que é essa folha aí. Eu acho linda essa folha. Nossa, mas agora eu quero tomar aquele cafezinho, porque... Simbora. Não. Gente, espero que vocês tenham amado tanto esse vídeo quanto eu. Amei cada detalhe dessa casa. Até os que agora que eu me toco, por exemplo, olha a luz que vem dessa janelinha aqui, ó. Cada cantinho aqui, gente, foi pensado pra ter iluminação natural, ventilação natural. É uma das casas, assim, que eu botaria com certeza nos top 10 aqui do canal, de sustentabilidade, de beleza. E vocês também são muito maravilhosos, muito simpáticos. Nunca tive a oportunidade de chegar, assim, numa casa e praticamente ter a casa apresentada, tá entendendo? 100% assim. Também por alguém, né? O Danilo, artista. Danilo, que é artista, ator, design de interiores. Nas horas vagas, gosta de ler uma praia. Fazer uma entrevista aqui com o comunicador. É, o local. Mas, ó, eu tô muito grato, tô feliz demais com a visita de vocês, assim. Eu e o Bruno, a gente acompanha o canal de vocês desde quando vocês começaram. O canal de vocês, de verdade, desde quando vocês começaram. E o canal de vocês inspirou muito a gente. Vem pra mim. E eu acho que a gente precisa de mais espaços, assim, sabe? Que a palavra de vocês seja difundida. Seja difundida. Vocês são excelentes educadores, né? Eu fiz o curso lá de vocês. Fez também! E acho que vocês são incríveis com o que vocês passam, assim. Acho que ter uma casa no nosso país é tão difícil, né? Principalmente na situação que a gente vive. Ter uma casa é muito privilégio, assim. Então, como é que a gente reduz esses custos pra conseguir ter o básico? É possível, mas é possível economizar bastante quando a gente consegue ter acesso à informação, ao conhecimento, ao que vocês difundem. Também palavras, assim, pra agradecer essas palavras, né? Só um... é isso, né? Até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Todo mundo aí do outro lado também que acompanha a gente. Eu sei que cada um de vocês, se a gente pudesse ter a oportunidade, eu sei que a gente ia se reconhecer muito no outro, né? Que foi o que aconteceu aqui. A gente chega assim, nossa senhora! Tudo que eu penso, chega e eu fico arrepiada, assim, emocionada de ter alguém também. Não vou parar de falar que eu falo demais. Mas é isso, gente. Porque se não, a gente vai ficar o dia todo aqui. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau. Perfeito.